A CIDADE NO BRASIL Texto extraído do livro Corisco e Dadá, Uma Saga de Amor, Cachaça e Sangue, de José Bezerra Lima Irmão, páginas 5 a 7 O nome de Corisco seria Cristino Gomes da Silva Cleto, porém seu nome era simplesmente Cristino Gomes da Silva, não tinha Cleto. Naqueles tempos, nos sertões do Nordeste, as pessoas geralmente eram registradas apenas com o prenome José, João, Antônio. Nos cartórios Água Branca e Mata Grande não existe ninguém que tivesse sido registrado entre 1895 e 1910 com o nome de Cristino, ou suas prováveis variações. Cristino com CH, José Cristino, José Cristino com CH. Ele teria sido submetido a um júri em Monteiro, na Paraíba, entre 1924 e 1926, mas na comarca de Monteiro não consta o registro ou sequer notícia de nenhum processo em nome desse indivíduo. Serviu ao exército em Aracaju, porém não é fácil ter acesso aos arquivos do 28º Batalhão de Caçadores. Também os registros paroquiais são praticamente inacessíveis, porém um pesquisador persistente chamado Adalto Silva, filho da região, conseguiu localizar a certidão de batismo de Cristino com CH, filho de Manuel Gomes da Silva e Firmina Maria da Conceição. Livro número 8, de Termos de Batizados, número 439, folha 165. Os padrinhos foram Francisco Barbosa da Silva e Teodéria Maria de Jesus. Cristino foi batizado no dia 18 de setembro de 1904, com dois meses de vida, na Igreja Matriz de Água Branca, pelo cônigo Joaquim Antônio de Siqueira Torres, o mesmo padre que em 1898 tinha batizado Virgulino. Afirmam que Corisco seria filho de Manuel Gomes da Silva Cleto e Firmina Cleto. Ocorre que Manuel não tinha Cleto no sobrenome, seu nome era Manuel Gomes da Silva, vulgo Manuel Grande, também apelidado de Manuel Banzé, pois pertencia à família Banzé. A mãe de Manuel Grande era a dona Aninha Banzé, da Fazenda Sacão, ao norte, de Salgado do Melão, na Bahia. Manuel Grande era irmão de Faustino Gomes da Silva, o Faustino Banzé, grande criador de bodes e ovelhas no pé da Serra do Tonã, pai do cangaceiro arvoredo, Hortêncio Gomes da Silva. As circunstâncias levaram a Faustino a se tornar também cangaceiro, conhecido como Velho Faustino ou Pai Velho. Quanto ao nome da mãe de Corisco, por muito citada como Firmina Cleto, ela na verdade se chamava Firmina Maria da Conceição, sendo conhecida como Firmina Quileto e não Firmina Cleto. Ela pertencia ao povo dos Quileto, uma família conhecidíssima até hoje na região de Salgado do Melão e especialmente em Sítio Novo, no atual município de Macururé, Bahia, com ramificações em Pariconha, Alagoas. Nessa família não existe o sobrenome Quileto e muito menos Cleto. Quileto é apelido. Oficialmente os Quiletos se assinavam Gomes da Silva. Gomes da Silva é um sobrenome muito comum na região, acima do raso da Catarina. Na infância Cristino era chamado de Cristin Quileto. Como cangaceiro, nos bilhetes a coiteiros e fazendeiros se assinava como Cristino Gomes da Silva, vulgo Corisco ou Capitão Corisco, chefe de grupo dos grandes cangaceiros. Dadá, ao referir-se a Corisco, chamava-o Pedro Cristino ou Pedrinho. Em sua certidão de óbito consta precisamente Cristino Gomes da Silva e também é assim que foi consignado na ata de exumação das cabeças dos cangaceiros lavrada a 1º de fevereiro de 2002. Os Quiletos eram assim designados em alusão ao cabeça da família, o velho Anacleto, o vulgo Quileto. Amém. 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 Amém.